Ai gente, todo mundo, joga um abraço, me passa uma energia nessa vida, ela tá carregada, eu acho que esse menino aqui, gente, tá vendo? Que que é o puta? Pode ser essa! Olha lá gente, quadradinho de borboleta! Que jovem esse menino? Ai Deus do céu! Vai lá, dá um refeito! Tia 25, Marcos do Carmo! Vai lá! É um monte das maravilhas com uma nova sensação, vem com DJ Tiogo, vai na produção! Tia 25, Marcos do Carmo! Tia 25, Marcos do Carmo! Tia 25, Marcos do Carmo! Vai 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 vai, tipo o borbolista. Vai 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 vai, tipo o borbolista. Vai 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 vai. Segura... Ai gente, eu tô chocada! Isso aqui não é uma bunda, eu tenho um baltinho. Volta... A minha amiga mais. Eu adorei ver, filho. Você é juiz? É filho? Juiz, vai. Juiz! Ah, eu sou promotora aqui, né? Tá no ponto? Só dou play e continua. Valeu!